Oi, bom dia! Hoje eu vou falar sobre o meu trabalho de São Tomé e o Príncipe. Vou começar pela bandeira. A bandeira de São Tomé e o Príncipe foi adotada aos 5 de novembro de 1925. O triângulo formelho simboliza a duas lutas pela independência das duas estrelas. As negras representam as principais ilhas do país de São Tomé e de Príncipe. Vou contar uma história rapidinha para vocês sobre a história de São Tomé e o Príncipe. São Tomé e o Príncipe foi descoberto e colonizado por Portugal no final do século XV. O português começou com o uso de trabalho escravo para produzir açúcar nas ilhas em meadas. No setor da década de 1500, a África foi o maior exportador de açúcar no setor do açúcar do século XIX. O príncipe foi substituído por plantações de café e cacau nas roças detidas por grandes empresas portuguesas. Em 1908, São Tomé e o Príncipe tornou-se o maior produto mundial de cacau, que ainda é a cultura mais importante do país. Vou falar para vocês um prato típico de São Tomé e o Príncipe. O prato principal de São Tomé e o Príncipe é o calulú, feito com peixe fumado ou frango. A demonização fumado é dada ao peixe seco, que sofre um processo parecido com o da defumação. Agora, eu vou falar para vocês sobre a árvore, uma fruteira de pão. Bom, essa é a árvore das frutas, pão ou fruteira. Ela vive até a cerca de 80 anos e pode atingir 25 a 30 metros de altura. Vou contar para vocês agora a uma dança, que eles dançam lá em São Tomé e o Príncipe. Tal como em todo o continente africano, a dança é parte integrante da cultura santormense. Ao longo do ano, as danças animam as festas, os rituais e as manifestações. Os costumes, as contas das saudações, marcam a originalidade de cada dança. Esse foi o meu trabalho de língua portuguesa.